Honra ter você aqui conosco. Olá, tudo bem? Boa noite para todos, ou boa tarde, como você falou. Tem gente de vários países, que honra, né? E é uma honra estar aqui, agradeço a confiança, sou super favorável disso daqui, da gente disseminar, divulgar esse movimento, o poder da mulher, até onde a gente pode chegar, né? Não tem limites, gratidão pelo convite. Gente, vocês que estão no Instagram, correm lá rapidinho na nossa plataforma digital e continuem assistindo o nosso programa radioboamusicafm.com Não percam, o programa está assim, ó, demais com essas duas super convidadas. Então vamos aproveitar o máximo que a gente pode delas, de conhecimento que elas têm na área, né? A Vivi tem uma experiência grande nessa área de empreendedorismo, ou ela tem uma rede de óticas, enfim, a gente tem muita coisa para ensinar para a gente e a Carolina também nem se fala. Carol, eu queria que você definisse para quem está nos ouvindo que tem muitas pessoas que não entendem esse termo de empreendedorismo. E o que é esse empreendedorismo feminino? É, empreender é você fazer algo, né? Tem pessoas que falam assim, empreender, vender, avô, é, né? E por que a gente faz um corte quando a gente vai falar de empreendedorismo feminino? É uma questão de, ah, porque quer se destacar, porque a mulher não. É porque a mulher, se a gente for olhar e começar, a mulher, ela não nasceu e foi educada, ensinada, primeiro para ser empresada, né? É comum a mulher pegar e transformar o negócio dela em hobbyzinho, em lojinha. Ah, eu estou falando, não contar para todo mundo. Eu estou empreendendo, eu venho gaguejar. Então, assim, a gente necessita quebrar essa linha de entender. O homem, um exemplo muito simples, o homem chega dentro de casa e fala, olha, eu gosto muito de carros, eu vou trabalhar com pintura de carros. A família vai olhar para ele e fala assim, nossa, ele é empreendedor agora, ele é empresário do ramo automotivo. A mulher, ela chega para dentro de casa e fala, ah, eu quero começar a empreender, eu gosto muito de cabelo, eu gosto muito de maquiagem, eu quero estudar maquiagem, eu quero largar o emprego às vezes fixo, vou virar maquiadora. Você está louca? Quem, qual é a mulher que começou a empreender e não escutou isso? Não, como é que você vai conciliar isso e a família? Como é que você vai conciliar isso e sua vida? Então, assim, o que acontece? A empreendedora, ela tem alguns cortes que é preciso ser feitos quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Existe a questão do empoderamento, a própria forma dela se enxergar como empresária é muito normal. A mulher chamar o negócio dela de lojinha e ela jamais fala que é empresária. Ela pode até, ah, eu estou fazendo algo ali, não, mas é difícil. E esse difícil não é por questão só minha, é uma questão da sociedade. A sociedade é onde ainda existe muito machismo, uma sociedade onde a mulher, ela pode até trabalhar fora, mas é algo fixo. Ela pode até trabalhar fora, mas existem profissões, né, que são consideradas para mulher. Professora, veterinária, médica, mas empresária... Barba empresária, você já vira a barba empresária? Não, tem a barba executiva, não empresária. Engraçado, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para o empreendedorismo feminino e empoderar e entender detalhes, porque a mulher, ao mesmo tempo que ela empreende, muitas vezes, quando ela chega em casa, ela tem uma outra jornada. A mulher não deixa de ser mãe, a mulher não deixa de ser filha e a mulher não deixa de ser esposa. Então, são certos detalhes que... Por isso que se faz esse corte. O empreendedorismo feminino, ele vem com vários desafios, né? A maioria das mulheres, que nem a Ana bem falou, começaram a empreender, mas por necessidade. Isso tem uma diferença tão grande entre a gente empreender por necessidade e empreender por oportunidade. O que significa isso? A pessoa que empreende por oportunidade é porque ela decidiu empreender. E se você faz esse corte, você percebe que o maior número de pessoas que empreendem por oportunidade, em suma maioria, são homens. A mulher, ela está em qual patamar? Da que empreende por necessidade. O que significa? Perdi o emprego, preciso botar arroz e feijão para dentro de casa, vou empreender. O que eu faço? Ah, eu vou fazer brigadeiro. Ah, eu vou fazer isso. Então, até nesse sentido, a gente precisa ter esse olhar. Porque quando a gente começa a empreender por necessidade, ele não é planejado. Você não tem uma reserva. Você, muitas vezes, começa a empreender depois que você vai estudar. Que você vai procurar formação. Que você vai entender a importância da qualificação. Então, é tudo isso em volta do empreendedorismo feminino. E por isso que a gente levanta essa bandeira de destacar a mulher, olhar de uma forma diferenciada, entender que a mulher não é essa mulher maravilha, que ela tem várias, várias, várias dores. E que essas dores, elas precisam ser trabalhadas, porque algumas dores não é dela, percebe? É da sociedade e que a gente engole. Eu até passo a bola para Vivi nessa questão que você abriu para a gente. Nós, empreendedoras, nós estamos ainda nesse processo de desenvolvimento. Quando fala de empreendedorismo feminino, a gente vê que as pessoas até torcem um pouco de nariz e acham que tudo é menino. E eu acredito que não é isso. A gente passa por esse desenvolvimento, essa construção. Justamente porque algumas mulheres, elas são empresárias, elas são empreendedoras, e elas não se veem como todas. tal, mas elas são. Eu gostaria que você comentasse isso, Viviane, até mesmo da sua trajetória, desse desenvolvimento da mulher dentro do empreendedorismo. É, então, isso daí realmente é um ponto muito importante, porque ninguém nasce empresária ou empreendedora. Eu gosto até de usar o termo empreendedora, realmente. Não necessariamente a mulher precisa ter um CNPJ. Se ela já resolve uma dor, se ela deu uma solução para uma dor, ela já está empreendendo. E o desenvolvimento disso, eu falo a maturidade no empreendedorismo, como foi o meu caso também. Sou advogada de formação, cheguei a advogar, trabalhei registrada, CLT e tudo mais. Então, veio o empreendedorismo para mim, uma fase da minha vida onde eu tive filho, e o melhor momento para eu conseguir conciliar a função de mãe com os filhos foi ter o meu próprio negócio. Foi daí que surgiu, ou seja, inusitado, foi daí que surgiu de eu ser empreendedora. E no empreendedorismo eu acabei me encontrando, onde ali eu consegui colocar todos os meus sonhos, colocar, desenvolver como pessoa. Eu sempre costumo dizer que antes da mulher empreender, e isso fica uma dica aqui para todos que estão ouvindo, ela deve empreender uma empresa, ela deve empreender a si própria. Como que uma mulher vai cuidar de uma empresa, cuidar de uma equipe de funcionários, se ela não está própria? Eu até sempre falo das seis áreas da nossa vida que a gente tem que dar atenção espiritual, financeira, pessoal, intelectual, né? Então, onde você tem que buscar esse equilíbrio em todas as áreas da sua vida para você sim estar completa, para então você empreender. Como você vai empreender se você, por exemplo, está com um problema sério de saúde? Com que cabeça você vai empreender, né? E isso não necessariamente quando você começa a empreender, você vai estar pronta com todas as suas áreas da sua vida em equilíbrio. Mas o empreendedorismo traz justamente você buscar o equilíbrio em todas essas áreas, porque você vai conseguir empreender com plenitude quando você buscar esse equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Quando você se olhar para si própria, dedicar o momento do seu dia para si própria, para a sua espiritualidade, para a sua área financeira, para a sua saúde. Quando que você fez um check-up da sua saúde? Como que está a sua área financeira? Como que está a sua relação com os filhos? Você está cuidando dos outros na empresa, mas você está cuidando de todos na sua casa? Então, o empreendedorismo vai te incentivando realmente você melhorar a cada dia, evoluir a cada dia. Eu falo assim, 1% melhor a cada dia, que eu conseguir buscar como empreendedora, eu vou estar tendo mais sucesso no meu pessoal e no meu profissional. Eu vou poder servir o próximo quando eu estiver servindo a mim mesma, antes de mais nada. Caraca, você que entrou agora, o programa Elas Resistem e Se Empoderam, o temática é o empreendedorismo feminino, estou com duas super convidadas, Carolina Freire e Viviane de Fiore, sejam bem-vindos, não saiam daqui, porque o tema está super bacana, e temos muita coisa para aprender com essas duas, que são mega na área de empreendedorismo. Carol, você acredita que qualquer pessoa tem essa habilidade para empreender ou precisa desenvolver alguma habilidade para conseguir ser uma empreendedora? Todo mundo tem essa capacidade ou isso se desenvolve ao longo do processo do seu negócio? É, assim, vou até pegar um pouquinho o que a Vivi trouxe, que é muito importante. Habilidades, a gente vai desenvolvendo, né? Não é uma coisa assim, um dia eu acordei e virei empreendedora. Eu tenho tudo para ser, eu tenho todos os soft skills que precisa para ser uma grande empreendedora. Não, a gente vai desenvolvendo, a gente vai estudando muito, aperfeiçoando, trabalhando. Tem algum, assim, todo mundo pode empreender? Toda mulher é capaz de empreender? Sim, se ela quiser. Se ela se sentir bem. Porque está tudo bem para quem quer empreender. E está tudo bem para quem não quer. Não é algo forçado. Tem pessoas que gostam, porque quando a gente empreende, a gente tem alguns detalhezinhos que são importantes. É uma grande montanha-russa, para começar a história. É uma montanha-russa. Uma hora está tudo ok, uma hora não está. O que a pandemia trouxe, de repente, em pleno março, surge um vírus, você tem que se reinventar, você tem que saber se reinventar. Você tem que se conhecer muito. Você tem que se planejar. Você tem que se organizar. Porque muitas vezes, principalmente para quem está começando, para quem ainda não tem uma estrutura, então é muito eu, empreendedora, eu tenho que estar o tempo inteiro pensando no meu financeiro, mas eu tenho que pensar no meu cliente, eu tenho que pensar na minha divulgação. Então, uma das grandes habilidades é você, primeiro, entender, você se respeitar, e entender que é um processo. Entender que não é da noite para o dia. Ter persistência. Empreendedoras são persistentes. Não é no primeiro dia que você vai vender. Não é no segundo dia que você vai vender, mas daqui a um mês você já começou a vender um pouquinho. E você continua, e você persiste, você se olha e percebe quais foram os seus erros, como que eu posso melhorar. Então, são algumas habilidades que você vai desenvolvendo. Toda mulher consegue empreender? Sim, se ela quiser. O primeiro passo é acreditar. É olhar no espelho e falar, eu posso empreender. Porque quando a gente empreende, tem uma grande questão, Ana, que a gente trabalha muito, muito, muito com nós mesmas. A gente trabalha com uma fragilidade que a gente dá insegurança. Porque você, como é que eu vou vender? Como é que eu vou falar com o meu cliente? Como é que eu vou... Ah, isso surgiu um concorrente. Então, quanto mais eu me torno, sou uma pessoa insegura, mais isso fica complexo. Então, eu tenho que trabalhar muito a minha segurança e trabalhar muito a minha vontade em fazer algo. Mas tem como, sim. Qualquer mulher, se ela quiser, ela consegue ir muito longe, empreender, ter sucesso. E o que vai libertar? Eu falo isso muito nas oficinas que eu faço. O estudo, gente, ele liberta. O estudo, ele te empodera. Quanto mais você estudar, entender o que é um funil de vendas, entender o que é persona, o que eu preciso entender de tráfego, o que eu preciso entender de e-commerce, o que eu preciso entender de leads, mais você vai entender, mais você vai estudar e mais você vai se empoderar. Você vai desenvolver dentro de você essas habilidades. Então, estudem, mulheres. Quem empreende, estude. tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana, tem muita coisa gratuita para quem não tem muito dinheiro, mas o desenvolvimento com o estudo, ele vai te empoderando, ele vai te dando força. Eu vejo muito isso e eu percebo muito isso ao longo de caminhar de algumas empreendedoras que eu acompanho, que a partir de desenvolver, de estudo e entender quais são as ferramentas, como usar as ferramentas, elas começam, assim, a sair de um nível e ir para outro nível e vão se empoderando incrivelmente. Eu achei muito interessante dois pontos que, tanto a Carol como a Vivi, aí eu chamo Carol Vivi porque eu sou íntima, tá, gente? A Carol com a Vivi, elas falaram da questão da importância do autoconhecimento e do autocuidado. eu estava iniciando um processo, eu gosto muito de desenhar e eu estava desenhando roupas. Enfim, eu ia começar esse empreendimento e eu tive que dar uma parada nesse empreendimento, nesse projeto, por conta justamente da minha saúde. porque isso demanda realmente um desgaste físico, né? Físico-mental, de pensar sobre, de planejar, enfim, você tem que estar muito intensa nesse início do processo. E, realmente, hoje a minha saúde não daria conta de todo o processo. Então, possivelmente, eu teria problemas nessa questão futura de estabelecer esse negócio. Então, realmente, essa questão de se conhecer, de saber o limite do seu corpo, de se autocuidado, saber o momento, né? De colocar algumas regras, porque precisa estudar, precisa ter tempo para tudo isso, né? E quando você está com a saúde um pouco fragilizada, eu falei, opa, eu acho que não é o momento. E como a Carol disse, tudo bem, não é o momento agora. Então, eu vou me preparar um pouco melhor, me cuidar um pouco melhor, ter o autocuidado comigo, me reestabelecer para depois encarar a batalha de novo. Não é uma derrota, é um momento que realmente, às vezes, a gente tem que ter esse olhar, né? Vivi, eu queria que você falasse um pouco, Vivi, desse desafio de empreender, porque você é uma empreendedora e eu tenho certeza que você deve ter tido N desafios ao longo do seu processo. Eu queria que você comentasse com a gente esse desafio de ser uma empreendedora. Sim, sem dúvida. Na verdade, eu falo assim, os desafios são que nos deixam mais fortes, né? Os tombos, os fracassos, as decisões erradas que a gente toma, as decisões precipitadas que a gente toma, muitas vezes, né? Ali, devido à pressão do negócio ou alguma coisa desse tipo, a gente, eu falo assim, não importa o que te acontece, importa como você reage ao que te acontece, né? Então, isso faz toda a diferença, porque se você vê um erro seu, uma falha sua, um fracasso seu, como um fracasso, poxa, fracassei, sou fraca, não consigo, não posso, e se você se esmoecer diante disso, né, você não vai ter força para reagir. Agora, se você passa de um ponto de vista de enxergar isso como uma oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, isso faz toda a diferença na sua vida, né? Porque os imprevistos acontecem sim, já abri lojas em lugares errados, já peguei funcionários que foram mal contratados, a gente não fez uma seleção devida, então, assim, já teve N fatores de erros que a gente foi olhando de uma forma, de uma forma crítica, de que forma que eu posso melhorar da próxima vez, de que forma eu posso aperfeiçoar isso. E outra coisa super importante, nós, empreendedoras, não temos o talento para todas as áreas, para RH, financeiro, para gestão financeira, nós não temos esse conhecimento, o quanto é importante nós buscarmos profissionais capacitados que nos ajudem, nos auxiliem nessa área, e isso vai minimizar os seus erros, né? Ah, mas no momento eu não tenho condições, eu estou começando agora, eu não tenho como contratar uma consultoria financeira, uma consultoria jurídica, uma... Ok, aconteceu mesmo comigo, quando eu comecei com a ótica, eu fazia todas as áreas, ali, na raça, e, na verdade, esse crescimento, eu trazendo profissionais especializados em cada área, ele foi acontecendo naturalmente, cuidado para você não dar o passo maior com a perna, cuidado com a parte financeira da sua empresa. Então, qual que é o meu conselho para quem está começando, não tem condições de contratar todos esses profissionais para te auxiliar? Participe de um grupo, grupo de empresários. Eu sempre falo que empreender sozinho é muito solitário, você tem que estar numa comunidade, numa tribo, num grupo, aí trocar dificuldades, insights, às vezes uma coisa que você não está enxergando, mas um outro colega, seu empresário, ele está vendo aquela possibilidade. Nem sempre você pedir um conselho para a família é o ideal, porque eles não estão vivendo ali aquela realidade de empreendedorismo, dia a dia, muitas vezes eles querem te proteger, querem te poupar de você vivenciar situações arriscadas ou perigosas. Então, por isso que é importante você participar de um grupo de empresários. Hoje tem N possibilidades de você participar desse grupo, grupo de network, para que você troque realmente esses insights, essas ideias, essas ajudas, e aí, consequentemente, a evolução natural do seu negócio, o crescimento natural do seu negócio, vai trazendo uma profissionalização em cada área. E nunca tenha receio de procurar um mentor também, alguém que te aconselhe, alguém que já passou pela trilha do que você passou e vai te aconselhar com toda a propriedade. Pessoal, concessando aí a nossa plataforma digital, rádioboamusicafm.com, eu sou a Ana Cristina e estou aqui com o sistema de empreendedorismo feminino. Gente, vai entrando lá no chat, manda recadinho do coração para mim, que eu amo mensagem, eu sou carente, eu amo responder mensagem, que o Rick sabe, ele posta para mim, depois eu mando para vocês a resposta, enfim. E surgiu algumas perguntas aqui, Carol, inclusive, é bem específica, mas a gente sabe que as pessoas, elas têm essas necessidades de alguns termos que o empreendedorismo ele vai trazendo para a gente e está à tona também, a gente vê muito isso nas mídias. essa questão sobre persona, sobre a importância de você criar essa persona para o seu negócio. Eu também não tinha essa ideia, por isso que eu falei que eu dei um stand-by no meu negócio, porque eu vi que ia me demandar um desgaste de físico grande que hoje eu não conseguiria. E justamente pensar nessa questão dessa persona, nessa criação desse personagem dentro do seu negócio para estabelecer as estratégias de planejamento, enfim, de vendas. Comenta um pouquinho para quem está nos ouvindo, fiz essa pergunta direta para você, dessa questão, dessa importância, dessa construção da persona. É, assim, o que acontece? Antes, dos tempos para cá, a persona virou muito, 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 muito falada e batida. Por quê? Persona é um personagem, gente, começa por aí. É um personagem que você cria, mas é um personagem qualquer? Não. É aquele seu cliente ideal. Você bota nome, você bota idade, ah, mas eu tenho meu público-alvo. O público-alvo não é o seu, a sua persona, porque dentro do seu público-alvo você precisa criar para quê? Para você conectar. Existe um mantra, as pessoas compram por desejo ou por necessidade. o seu produto, ele soluciona a dor de um cliente. As pessoas vão comprar de você porque ela tem uma dor e você tem a solução. Esse é o fato. Quando você faz a persona, na verdade, você está pensando na dor. Então, quanto mais você entender quem é a sua persona, mais você entender quem é aquela pessoa, a Maria, de 33 anos, casada, você entende as dores dela e você tem uma comunicação mais assertiva. Eu recebo muita mensagem assim, ai, Carol, eu tenho muita dificuldade com a persona, eu vi um site que faz a persona. Tem vários sites que fazem persona, gente, vários, mas eu não indico nenhum. Não é porque eles não fazem, pelo contrário, mas são algoritmos que você vai responder um questionário baseado no algo que você acha e você vai deixar de perceber o seu produto. Eu falo que quanto mais a gente entende o seu produto, quanto mais você entende as necessidades que as pessoas procuram comprar de você, quanto você mais entende a solução que você está oferecendo, mais você entende a sua proposta de valor, mais você se conecta com seus clientes. Então, a persona, essa ferramentazinha, ela serve para isso, para você ter essa comunicação mais assertiva. Ah, Carol, posso pegar, criar a persona, botar o nome e aí daqui um tempo eu perceber que eu preciso melhorar? Pode, deve. Não é algo estático, principalmente para quem está começando, você vai perceber que quanto mais você vai aprofundando, mais você está entendendo. A Vivi lá que começou é diferente, não é Vivi? A Vivi hoje é diferente, ela entende melhor o perfil do cliente dela, ela já comou o coraçãozinho dela, ela já não vai oferecer para todo mundo, ela já percebe que assim, porque no começo a gente, eu vou vender o óculos, mas eu queria que todo mundo geral comprasse meu óculos. Hoje ela já vê que não, que ela tem um público e que aquele público é suficiente, que dá certo. Então a persona ela vem para isso, para você fazer um corte, você jamais vai conseguir agradar todo mundo porque ninguém agrada todo mundo. Olha só, imagina eu que comecei a vender biscoitos pet as mães de pet, elas têm dores bem específicas de pet, não é? E aí eu começo a falar de mães de bebês. Percebe que são perfis diferentes? Uma mãe de um cachorrinho é diferente de uma mãe de um menino de três anos? Até a hora que ela vai olhar o Instagram é diferente, gente. A mãe do pet, ela vai olhar ali no fim do dia, comecinho da manhã, final do dia, a mãe de um bebê, sete horas da manhã, o bebê está chorando, quer atenção, ela nem pensa em Instagram, então são conexões diferentes, não tem como eu oferecer um biscoitinho para uma mãe de bebê, ela está preocupada em biscoito para calmar o filho que está com dorzinha de barriga, que está com alguma cólica, agora a mãe do pet está louca para agradar o seu cachorrinho, então eu preciso ter uma comunicação mais assertiva com ela, então eu preciso criar conteúdos nas minhas redes sociais, principalmente para quem ainda, a Vivi falou uma coisa muito interessante, Carol, eu posso terceirizar o meu marketing, eu posso terceirizar, você tendo condições financeiras, o que a gente responde muito é o financeiro, se o financeiro falando, olha, dá para pagar aquilo que você não consegue fazer tão bem, com certeza, então assim, quais conteúdos eu vou criar, mas é muito disso, então a pessoa ela serve para isso, é uma ferramenta, tem vários vídeos na internet, ela não muda muito, ela vem atrelada também ao mapa da empatia, e ele vai trabalhar também muito essa questão de novo, das dores e necessidades, gente, o tempo inteiro você vai estar pensando nisso, o cliente ele compra por desejo ou por necessidade, qual que é a dor que eu estou respondendo, quanto mais eu entender essa dor, quanto mais eu entender essa solução, mais assertivo você nas minhas redes sociais, mais assertivo você na hora da negociação, mais assertivo você na hora de oferecer pessoalmente, de forma online, de forma presencial, não sei se eu consegui responder, depois se, eu vou deixar minhas redes sociais, vocês podem me perguntar, eu posto muita coisa sobre empreendedorismo, mas a persona ela serve para isso, para você entender exatamente, o seu cliente poder falar melhor com ele. Então, foi perfeita a sua colocação, Carol, Vivi, eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência, na verdade, como você começou com a ótica, enfim, e principalmente que eu acho que eu tenho acompanhado e eu tenho observado alguns comportamentos de algumas empreendedoras, tanto pequenas como grandes, como uma Ana Hickman, e a gente percebe que algumas estabelecem um relacionamento com seus companheiros de uma forma muito bacana, são parceiros de negócio, enfim, e tudo bem. E outras, já nem tanto, dentro desse universo do empreendedorismo, acabam tendo algumas dificuldades de se relacionar justamente por conta de dar uma visibilidade um pouco maior para a mulher. Eu queria que você comentasse isso com a gente, Vivi. Então, vamos lá, pela primeira questão que você falou, como eu comecei, então, como eu falei, quando eu tive os filhos, foi um momento ali que eu vi essa possibilidade de eu conseguir empreender e conciliar isso com a maternidade, atrelada ao fato de que ótica, o ramo do meu negócio está no sangue, ou seja, minha família inteirinha, pai, mãe, tios, irmão, família inteirinha tem ótica, né? Meu pai começou com ótica com 11 anos de idade, né? E interessante que quando eu com meu marido resolvemos abrir ótica, nós não abrimos com o mesmo nome da rede das óticas da minha família, por quê? A gente já teve uma visão diferenciada do negócio, a gente já quis trazer uma coisa mais moderna, mais avançada, para um público mais específico, atendendo ali a uma demanda específica, que não gosta de usar óculos, né? E que precisava usar, passou no oftalmologista, tinha que usar, mas a pessoa torcia o nariz, não queria usar óculos, então surgiu por isso que eu falo, sempre você vem para resolver uma dor, então em princípio a gente abriu com esse intuito, né? Vamos fazer as pessoas se apaixonarem a usar óculos, usar óculos pode ser cativante, pode ser maravilhoso, pode te dar uma identidade diferente do que você hoje mostra para as pessoas, pode refletir de uma forma melhor a sua personalidade, ou melhor proporcionar momentos maravilhosos, como uma lente dos óculos proporciona, através da visão que você desfruta de momentos maravilhosos em viagem com a sua família, lendo um livro maravilhoso, assistindo um filme maravilhoso, então a gente trouxe bastante novidades, a gente não para de inovar, de se aperfeiçoar, a gente participa das principais feiras óticas Brasil e mundo, trazendo em primeiríssima mão as novidades para os nossos clientes, sempre se inovando, sempre buscando esse diferencial, e eu falo assim, tudo o que você faz, eu tenho essas duas palavras como filosofia de vida, amar e servir, tudo o que você faz, coloque amor no que você faz, como ela falou, entender a necessidade do cliente, então, para quem está começando principalmente no objetivar lucro, fique preocupado em realmente atender a necessidade do seu cliente, não necessariamente a necessidade do meu cliente vai ser eu fazer uma venda alta para ele, sim fazer uma venda do que ele realmente precisa, então isso é você fazer com amor, não visar lucro, e sim atender aquela necessidade que a pessoa está precisando, com amor em tudo, amor como você trata a sua equipe, seus colaboradores, a sua equipe é reflexo direto de você, colocar amor em tudo, quando você usa, eu falo assim, empreendedor, você ser empreendedora é uma responsabilidade social que você tem como uma agente de transformação no mundo, onde você tem possibilidade de transformar, de gerar empregos, de atender necessidade das pessoas e mais, servir as outras pessoas que não têm condições de adquirir o seu produto, hoje a nossa ótica é portas abertas para qualquer entidade que existe, ou qualquer entidade para atingir pessoas que não têm necessidade, a gente tem vários projetos em escolas públicas, então o servir, o servir é muito gratificante, é algo que te motiva diariamente você buscar se aprimorar no seu negócio e você recebe muito mais do que você imagina, então isso é muito gratificante no seu negócio, quando você passa a ter um olhar fraterno, um olhar de não só atender o seu público interno como o seu público externo e servir as outras pessoas com o seu negócio, se todo empreendedor dedicasse um pouquinho do seu tempo para servir a quem não tem condições, nós teríamos um mundo muito melhor e nós somos corresponsáveis na evolução das pessoas e do mundo. Com certeza. Estamos ao vivo aqui com o programa Elas Resistem e Se Empoderam com o tema empreendedorismo feminino, as convidadas de hoje a Carolina Freire e a Viviane de Fiore, continuem nos assistindo e nos ouvindo pela plataforma digital rádioboamusicafm.com Carol, veio uma outra pergunta também meio específica para você comentar um pouco sobre a importância do marketing digital para o empreendedorismo. Existe o marketing já existia, né? Por que digital? Por que você está dentro do mundo digital? e você tem algumas especificidades que são importantes de trabalhar. Com a pandemia e a Vivi, ela pode até falar melhor o tanto que ela sentiu o impacto, as pessoas passaram a estar no mundo digital. Ah, isso, mas vai voltar agora? Não, não vai. As pessoas vão continuar estando de forma digital. As pessoas passaram, o seu cliente passou a comprar de forma digital e ele gostou da experiência. Você tem faixa etária que nunca tinham comprado de forma digital, principalmente acima de 60 anos, que já compraram e vão comprar e agora no dia das crianças compraram para os seus netinhos e não pense em voltar para trás. Eu, empreendedora, preciso estar no mundo digital. Ponto. Isso é um fato, gente. O que a pandemia fez foi acelerar. O que já ia acontecer. Eu, estando no mundo digital, eu preciso o quê? saber oferecer meus produtos. De quê? De forma digital. Essa é a grande importância do marketing digital. É importante eu parar para olhar. Muitas vezes, assim, uma pergunta atrelada a isso que vem muito é, Carol, eu ter no meu Instagram vou vender mais? Não necessariamente. Mas você vai se conectar mais com o seu cliente. Você pode até não ter um aumento de vendas que nem você acharia que sonharia. O que a gente sonha sempre vender muito. Mas você vai se conectar mais com eles. É preciso ter um Instagram? É. Quando eu compro um brinco, ah, eu quero... A Ana está com óculos. Ah, onde você comprou? Na ótica Fiore. Ah, eu vou lá. Eu vou fazer o quê? Vou pedir Instagram, gente. Esse é um hábito que as pessoas passaram a ter. Então, eu não posso não ter um Instagram. E eu não posso ter um Instagram de qualquer jeito. Ele tem que ser esteticamente bonito. Ele tem que ser esteticamente agradável. E aí, quem vai me dar as instruções para que seja assim? O marketing digital. Especificamente na parte lá de design. Então, são certos detalhes. Não tem como. Infelizmente, quem quer estar de mauzinho ainda com marketing digital? Faz as fases. Faz as fases. Ah, mas eu não sei fazer vídeo. Vou aproveitar que eu sei que muita gente vem com essa conversa do vídeo. Agora, ah, o Reels, o Reels, por que que o Reels? Você passa quanto tempo vendo o Reels? O que que acontece? O Instagram percebeu que as pessoas passam muito tempo vendo vídeos. Essa que é a grande questão. O Instagram não quer saber se a vendedora está vendendo com dancinha ou não. Eles sabem. Porque o Instagram ele quer o quê? Que os usuários deles passam muito tempo no aplicativo deles. Isso serve para o Instagram e isso serve para o TikTok também, tá, gente? Então, vocês percebem que muita gente passa muito tempo vendo os vídeos? Eu que vendo? Não posso, não vou fazer vídeo? Vou perder a chance de pessoas me verem gostarem do meu produto. De chamar a atenção de alguém ali. E é por isso que o rio se tornou tão, tão importante. A dancinha é porque você conecta. As pessoas gostam de ver a dancinha porque ela conecta com a outra. E aí a pessoa faz aquele método. Se torna humano, né? Parece que é uma proximidade. Você fica muito próxima do outro. Ela dança, ela canta, ela é despojada, ela é bem-humorada. É uma criança, gente. Exatamente. é humanizar. Então, o marketing digital, ele não pode ser visto como inimigo, como mais um peso, mais algo. Ele tem que ser visto com seu amigo. É algo que vai me ajudar a me comunicar, a oferecer o meu produto. Então, quem tá de malzinho ainda, quem tá griladinho com os rios, avalia, não precisa, eu sou tímida. Gente, tem vários, para pra olhar, né? um tempo e estudar e pegar insights. E aí, o que que acontece? Eu brinco que quase todas as empreendedoras, elas têm uma pasta enorme de salvos. Ela acha uma coisa legal, ela salva. Mas ela nunca mais volta nos salvos. Fica só aqui, ó, a cabecinha. Então, tire, tire tempo, né? Para você organizar suas ideias, você planejar coisas que você viu, que você achou interessante, criar coragem, entender um pouquinho da timidez, mas faz diferença muita. E não vai voltar para trás. É importante falar essa questão, Que, assim, na verdade, o perfil das pessoas com a pandemia mudou, né? Essa questão do rios, a gente fala dos vídeos, o que é um conteúdo rápido. As pessoas não querem parar para ler. Esse é um fato. Então, tudo que é rápido, ele quer informação rápida, ele não quer enrolação, ele não quer ir lá, ter que ler um texto de... Ele não quer. O rios, os vídeos curtos, ele dá aquele impacto, dá a mensagem muito rápida e pronto, acabou. Em 15 segundos você deu o seu recado. Quem manda muito bem é a Dona Vivi. A Dona Vivi bota cada vídeo, eu amo os vídeos dela. E realmente... Não, ela manda muito bem, entra na rede social dela. Ela manda muito bem nessa questão desses vídeos curtos. E realmente, é aquela coisa do vender sem estar vendendo. que não é legal aquela coisa compra, 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 compra. As pessoas não estão interessadas se eu quero vender porque eu tenho o boleto para pagar. Eles não estão nem aí. Eles querem realmente satisfazer as necessidades. Eu, como cliente, eu quero me ver bonita no óculos. Não quero saber se a Viviane tem conta ou não. Quero colocar o óculos e eu olhar. Eu até comentei num grupo de uma oficina que eu comprei uma bolsa da Ana Hickman justamente por causa de um vídeo dela. De 15 segundos. Porque ela colocou de um jeito que realmente eu pego a bolsa e eu me sinto a última bolachinha do meu corte. O vídeo, ele te mostra um problema e a solução. Exatamente. E o vídeo fez isso. Em 15 segundos. Problema e solução. Ela não falou compra a minha bolsa. Em nenhum momento ela falou no vídeo compra a minha bolsa. Mas quando deu aquele impacto eu falei caramba eu pego a bolsa e eu realmente sinto. Achando que é modelo. Mas enfim é justamente essa questão. Você quer comentar também Vivi? A Vivi ela manda muito bem nessa questão dos vídeos. Ela coloca muita coisa nas redes e é muito interessante o marketing que ela faz da ótica dela. Eu estou muito estafada. Vou até colocar o óculos aqui já. a grande sacada de você fazer vídeo principalmente é a humanização que você traz para o seu negócio. Porque as pessoas hoje elas não querem comprar de um CNPJ elas querem comprar da pessoa que está por trás desse CNPJ. Elas querem saber quem é o ser humano que está por trás ali daquela empresa. Então eu acho que a grande sacada é essa. Então a partir do momento que você mostra a sua cara ali de dona mostrando o seu dia a dia deve mostrar que as vezes as pessoas ficam nessa dúvida né? Ah eu preciso mostrar minha vida pessoal não só minha vida profissional não tem regra né? O principal é você realmente é claro você não vai o tempo todo ali ficar mostrando sua vida pessoal mas as pessoas querem ver o humano que tem por trás daquela tela elas querem ver você com naturalidade ali o seu dia a dia você usando o seu produto você mostrando as novidades os lançamentos elas não querem ver só o produto elas querem ver os bastidores como que você organiza como que você prepara como que você faz as compras como que faz a montagem de um óculos então isso se tornou muito interessante e as redes sociais elas vieram para trazer essa aproximação para quebrar aquele tabu daquela distância que existia antes entre cliente e empresa e para trazer essa aproximação quero saber o que acontece como que é o processo de fabricação das minhas lentes dos meus óculos quero ver outros clientes usando quero ver testemunhos de clientes que vão validar o produto se eu vou comprar lá ou não quero ver o que vai usar em 2022 o que vai ser moda o que vai usar né? Então o grande intuito é você fazer um mix disso tudo um pouquinho dos bastidores um pouquinho do lançamento um pouquinho das novidades um pouco das ações sociais tudo isso vai conectar o público com você né? Eu acho que essa é a grande sacada e justamente isso né? O empreendedorismo eu acho que ele traz isso também né? Essa questão lógico a empresária a empreendedora ela tem a preocupação da venda né? Mas o que mudou é esse perfil né? Essa jornada esse planejamento ele mudou né? Na verdade você também tem que dar um pouco de si então essa questão dos conteúdos de entrega de conteúdos que são relevantes para o seu cliente dentro da sua área de atuação né? Como a Viviane falou se eu vendo roupa como é que eu faço a roupa como é que é a elaboração disso como é que eu imagino as pessoas elas têm essa curiosidade né? Eu acho que para fidelizar esses clientes justamente a gente tem que ter esse olhar mais humanizado e a pandemia nos trouxe isso muito rápido né? Como a Carol falou ia acontecer de qualquer jeito até eu falo isso dentro da escola né? A escola ela não estava preparada para o boom que deu a pandemia isso ia acontecer em algum momento só aconteceu forçado mas a tecnologia ela ia para dentro da escola isso era um fato tinha que vir para dentro da escola assim como esse novo modelo de negócios Carol eu queria que você comentasse que eu sei que você também trabalha a Viviane também faz trabalhos sociais eu queria que você falasse um pouco dessa importância do empreendedorismo para essas mulheres que estão em situação de violência e justamente como a Vivi também colocou e eu acho que tudo bem eu não vejo problema nisso as pessoas também tem um pouco de mimimi com isso eu não tenho mas o empreendedorismo também traz para a mulher uma forma de flexibilizar os seus horários de uma forma que você acompanha a educação dos seus filhos e eu acho isso muito importante você é mãe você não deixa de ser mãe como você não deixa de ser pai né então essa flexibilização de horários de eu poder estar mais presente na vida familiar enfim a importância do empreendedorismo eu queria que você enfocasse justamente para essas mulheres que passam por situação de violência eu sei que as suas oficinas também são direcionadas a elas eu sempre falo assim que eu trabalhei muito tempo em gestão pública e o último cargo que eu assumi foi ser superintendente de política para as mulheres do estado de Goiás que é um dos estados mais violentos do Brasil e uma coisa que ficou muito claro para mim ali é que estava muito ligado a mulher que sofria violência a fragilidade que ela estava e a falta do poder econômico a mulher que tem dinheiro ela não sofre violência sofre também mas quando ela tem o poder econômico quando ela consegue pagar as contas dela a primeira coisa que elas fazem é ser separado do agressor então isso ficou muito perceptível ficou muito claro então assim é importante a mulher deu uma travadinha mas vou voltar rápido o que que eu percebo é que quando a mulher ela tem começa a ganhar o seu dinheiro ela consegue se livrar infelizmente a violência contra a mulher é só por causa disso não mas isso acentua muito eu falo gosto de falar que a mulher quando ela se empodera financeiramente ela se empodera para o mundo ela quando ela começa a empreender ela começa a acreditar nela mesma porque quando a gente começa a empreender a gente precisa muitas vezes só tem a gente mesmo para acreditar que aquilo vai dar certo que aquilo vai acontecer e ela começa a se empoderar e esse empoderamento faz com que ela se saia do momento que ela está de violência fica meu recado quem está precisando de ajuda procure ajuda tem vários canais de atendimento denuncie ligue 180 eu faço parte também do justiça de saia que acolhe mulheres com violência então procure justiça de saia nas redes sociais você vai encontrar psicólogos assistentes sociais da sua região que estão dispostos são voluntários que estão dispostos a abraçar e quem conhece alguém que está sofrendo algum tipo de violência não ajude gente não ajude é o primeiro passo porque ah mas é não não julgue é muito complicado aquela pessoa é o marido é o namorado é a pessoa que teoricamente ela ama muito acolha primeiro ajude a enxergar que ela pode ter muito mais que ela merece muito mais e o empreendedorismo para mim ele fortalece muito isso eu percebo claramente eu acredito é um dos meus pilares que eu tenho como pessoa empoderar mulheres para empoderar o empreendedorismo para saírem da violência para mim é um ciclo que eu trabalho eu acredito muito que quando mais oficinas eu faço mais eu consigo empoderar as mulheres a acreditarem nelas mesmas e com isso eu consigo ajudar elas de uma forma pequena mas muito grande a iniciar esse processo de sair desse ciclo de violência toda mulher merece ser feliz e ser amada toda mulher merece ser feliz e ser amada é isso Vivi você quer comentar alguma coisa a respeito dessa questão Vivi também faz grandes trabalhos também aqui sociais aqui dentro da cidade aqui dentro de Jundiaí eu participei de alguns também e ela foi uma das pessoas que patrocinou nossa caminhada do Agosto Lilás que era para o mês de enfrentamento da violência contra a mulher eu sei que você também tem esse engajamento também aproveitando eu já vou dar a deixa também que eu vejo tanto a Viviane como a Carol como influenciadoras vocês são influenciadoras dentro do empreendedorismo e eu queria que vocês falassem um pouco disso como é que vocês veem essa 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 imagem de vocês essa representatividade enquanto influenciadoras porque as mulheres olham para vocês a gente acha que elas não olham mas elas olham para vocês elas veem vocês como mulheres de sucesso como possibilidade de eu posso alcançar eu falo que são pessoas reais que é o que a Carol falou às vezes a gente olha uma empreendedora grande é muito difícil para você se enxergar dentro daquele patamar mas quando você vai se aproximando e você consegue chegar perto então eu consigo chegar perto da Viviane eu consigo olhar para Viviane pessoa eu acho que isso é um das influências maiores e causam muito impacto eu queria que você comentasse isso também Vivi é eu falo assim todas nós mulheres né todos nós inspiramos alguém em algum momento da vida nós inspiramos alguém você pode não saber mas você está inspirando alguém com a sua atitude com a sua palavra né às vezes eu acordo e recebo uma palavra tão bonita e eu tenho muita necessidade de não guardar só para mim quando eu vejo algo que me agregou muito eu quero compartilhar com os demais né e aí eu vou abro um vídeo e falo como recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o poder das palavras né que as palavras são sementes jogadas ao solo né e o que que você e o poder das palavras né da hora que você acorda da hora que você dorme e eu me surpreendi com o tanto de pessoas que disseram desse vídeo meu Deus estava precisando muito ouvir isso nossa que reflexão então a gente sempre está inspirando pessoas né a gente de certa forma somos formadores de opiniões né a partir do momento que você está ali nessa posição de empreendedora com essa responsabilidade então o quanto é importante a gente trazer à tona compartilhar conhecimento compartilhar informação ser sim influenciadora do nosso negócio e ser o mais autêntica possível né às vezes as pessoas ficam presas retidas porque elas têm aquela preocupação ai meu Deus eu preciso mostrar uma perfeição aqui eu preciso mostrar algo perfeito aqui um vídeo perfeito eu preciso falar sem gaguejar não seja o mais natural possível seja você mesma né eu lembro que no começo da pandemia quando eu tive que fechar a minha empresa isso pra todo mundo foi um choque eu fiz um vídeos vários vídeos stories chorando chorando mesmo porque eu estava no auge assim da minha empresa né e tive esse momento de fraqueza e não tenho vergonha de falar isso eu sou um ser humano fiquei abalada fiquei abatida fiz um vídeo chorando e recebi assim centenas né de pessoas ali né correspondendo a esse sentimento eu também estou passando por isso então você de certa forma quando você é o mais natural possível você conecta traz pessoas pra próximos de você né em relação ao trabalho social com mulheres empreendedoras nós eu com meu marido a gente vai em entidades de onde tem mulheres que foram tiradas da rua abandonadas ou ex-dependentes químicas e a gente palestra sobre empreendedorismo né porque pra que elas saiam dali com uma perspectiva de que eu posso também empreender eu também sou capaz eu também posso acreditar que eu vou fazer a diferença com o meu produto com o meu serviço com o meu negócio né ali elas vivem bastante espiritualidade né que é a base eu sempre falo é a espiritualidade é a base pra você subir o seu prédio edificar o seu prédio pra você construir muito bem o seu empreendedorismo mas a gente faz esse trabalho e a gente vê o brilho no olho das mulheres ali que estão assistindo como poxa existe alguma coisa existe algo um meio onde eu posso colocar o meu talento em prática e esse meio é o empreendedorismo né então pra nós assim é um imenso prazer a gente poder compartilhar do nosso conhecimento que a gente tem né que a gente aprende todos os dias e ser luz eu falo assim o mundo já tem muitas trevas a gente tem que ser luz na vida das pessoas né acho que é essa grande responsabilidade de cada uma de nós né então é quanto mais você poder iluminar as pessoas a sua volta melhor né pra todo mundo olha eu vou seguir o que os conselhos de duas convidadas que foram duas que falou a mesma coisa a Mayra passou aqui falou isso e a Vivi acabou de falar que a gente tem que ser autêntico espontâneo não pode ficar dentro da casinha e o diretor chegou aqui quando ele chega ele chega quieto ele não fala nada mas ele quer tirar a gente do ar sabe é igual derruba a gente mas dá dois minutinhos só pra pra Carol falar um pouco dessa questão dessa influência dela Rick só pra ela ela encerrada aí a gente já a gente mulher fala né eu acredito muito num coletivo eu acredito muito que quando você enxerga outra mulher principalmente não como meniniga não como uma concorrente mas uma pessoa que você vai poder compartilhar algo você também ganha algo então é uma troca e a Vivi falou uma coisa que pra mim é muito importante ser luz e ser luz é ajudar às vezes é uma palavra às vezes eu posto muito muito curso nas minhas redes sociais e vira e mexe alguém pergunta cara mas você posta coisa que não é sua eu posto mesmo vou continuar postando porque o que o meu objetivo é que eu entendo que as mulheres precisam estudar eu entendo porque quando você fala assim ah porque ela eu fui lá dependentes químicas ela viu que podia empreender que ela podia fazer algo então assim você consegue ajudar pessoas então a influência ela não é todo mundo influencia alguém na vida eu sou muito influenciada por mulheres poderosas mulheres às vezes que nem sabem que passou numa oficina do ela pode que passou num curso e me influencia uma aluna e assim a gente vai caminhando porque o importante é essa essa conexão entre mulheres essa conexão de uma ajudar a outra e a gente seguir em frente entender que a gente não é inimiga uma da outra que muitas muitas passam pelas mesmas dificuldades e que se eu posso ajudar alguém pra mim é um dever ajudar obrigada só pra terminar eu queria muito falar uma frase que eu sempre falo que é pessoas compram de pessoas nunca se esqueçam disso pessoas não compram produtos pessoas compram de pessoas por isso que é tão importante você se colocar no seu negócio gratidão obrigada parabéns Ana felicidades obrigada pronto diretor agora você pode falar eu deixo olha vou ser sincero pra vocês eu queria segurar mais esse programa porque há muito tempo a gente não tem uma audiência tão grande e o nosso público maior na rádio Boa Música FM é de mulheres já falei isso várias vezes né Ana graças a Deus sempre foi o objetivo o público feminino por várias questões mas uma delas é que eu fui criado por mulheres pela minha avó pela minha mãe muitas vezes pelas minhas tias e meus primos também todas as mulheres da minha família a maioria na verdade corrigindo são mulheres solos tiveram que pegar no batente e trabalhar porque os maridos foram embora mas deram do bom e melhor pra nós estudamos escola particulares fizemos Kumon outros cursos mas tudo foi as mães que pagaram e então assim eu cresci pensando um dia eu vou criar uma plataforma pros pretos para os pobres que são os pretos e não pretos e para as mulheres porque as mulheres quando as mulheres governarem realmente esse país gente o Brasil vai ressuscitar porque pra mim está morto ó há muitos anos precisamos precisamos de mais mulheres empreendendo mais mulheres no poder e graças a Deus a Rádio Boa Música FM a maioria das apresentadoras são mulheres temos dois programas só com homens o restante são todas mulheres e que venha mais mulheres enfim esse programa é essencial Ana e é muito importante você é uma representatividade só a frase o nome do programa elas resistem e se empoderam já me traz muita audiência e aí os temas que você tem trazido tem trazido mais audiência porém o tema empreendedorismo feminino é algo crucial pra Rádio Boa Mosca FM para o Brasil e a Viviane e a Carol estão com as portas abertas aqui sempre quiserem voltar porque é sensacional aprender com vocês eu estou aprendendo muito eu estudo marketing digital um pouco antes de começar com a rádio mas a gente vê o quanto a gente tem que estudar mais e mais tem muita coisa que mudou muita coisa que está vindo muitos termos e eu vi que no chat muitas dúvidas também são as minhas muita gente perguntando coisas semelhantes às minhas dúvidas então assim uma delas aqui eu separei porque são perguntas semelhantes e aí a Tânia Alves do Paraná ela perguntou assim como vender em meu blog tenho ele já faz dois anos não tem muitas visualizações tem em média 5.300 mas eu gostaria de começar a vender o que fazer posso pegar a bola? pode pegar eu ia pegar foi para pegar posso falar mas eu compro Tânia primeiro que o blog é um blog você pode transformar você tem que transformar ele em uma loja virtual atualmente tem muitas plataformas que oferecem que é bem mais simples do que você construir ele HTML qual que é o foco? se você quer vender um produto porque eu vou vender o produto A quero continuar com o meu blog é fazer a junção dos dois na verdade seu blog ele vai te ajudar a vender mas vai depender muito do seu comportamento também como sim Carol? meu comportamento fora da minha fora dali porque o que que acontece acontece muito eu recebi a mensagem assim Carol abri uma loja virtual e até hoje não vendi você fez o que? não eu abri lá a loja você não avisou ninguém você não postou nas redes sociais você não conversou com ninguém offline não vai aparecer ninguém porque uma coisa eu abrir uma portinha ou botar uma barraquinha tem um tráfico de pessoas passando ali dentro do mundo digital esse tráfico ele é orgânico ele é digital então eu tenho que puxar ele e é por isso que a gente fala tanto de trabalhar o tráfico orgânico então Tânia você vai ter que pensar numa loja virtual pode agregar o seu blog e com isso trabalhar o seu tráfico orgânico primeiro posso trabalhar o tráfico pago? pode mas primeiro o orgânico eu ia falar uma questão só do blog o blog é bacana aí você me corrige Carol se eu estiver errada o blog ele é bacana para você gerar conteúdos e você ter na verdade audiência não é bem uma venda o blog ele não tem essa finalidade talvez seja por isso que ela não está conseguindo fazer essa captação de clientes porque quem vai para o blog ele vai procurar conteúdo ele procura conteúdo ele quer saber mais sobre então o blog é uma estratégia de repente para levar essa pessoa para a sua loja virtual aí é bacana você gerar algum conteúdo sobre o seu produto sobre o que você faz eu não sei se é roupa se é perfume o que é criar conteúdos que sejam úteis e que você entregue esses conteúdos para essas pessoas e aí você sugere a saída dele para a sua loja a sua loja virtual isso é uma estratégia o blog é muito bacana para isso exatamente isso é o que a gente é o que chama de o blog ele te ajuda a puxar leads o que é o leads gente? possíveis interessados a tradução é essa quem são os possíveis interessados? lembra quando a gente estava falando da mãe do pet a mãe do bebê? eu que tenho um pet sou mãe de pet eu sou uma possível interessada se por acaso você tem um blog de veterinário porque e ali eu vou ler e vou perceber que você tem o que? notoriedade no assunto então o blog ele serve para isso eu vou comercializar algo no blog e tem que saber tem que puxar você tem que apresentar a solução a pessoa ela tem que ler um conteúdo e perceber se nossa eu tenho um problema quando a Viviane falou da questão dos óculos que ela traz o óculos mas não para as pessoas verem que o óculos pode ser algo legal pode ser charmoso é aquela coisa eu tenho um problema que eu preciso usar o óculos não tem jeito não tem como disfarçar mais mas aí eu vejo ela colocando o charme no óculos ela resolveu uma dor trabalhem dessa forma sempre tente entender qual que é a dor qual que é a minha solução qual que é o conteúdo que eu vou criar de que forma que eu vou criar sempre puxando para isso não é que você está simplesmente oferecendo o seu produto você está mostrando por que a pessoa precisa do seu produto é gente parece que esse programa ele esse programa de hoje parece que ele está aguçando muitas pessoas que são empreendedoras o chat não para e aí a dona Carol foi comentar de tráfego pago aí está todo mundo aqui no chat falando gente como assim o que é isso fala sobre isso calma gente calma agora pegou olha Ana você trouxe essas convidadas agora você segura essa audiência pelo amor de Deus é eu se você deixar eu fico aqui você sabe eu fico eu tenho um assunto para mais metro eu fico puxando nossa o pessoal realmente quer empreender vamos trazer a Carol de novo e a gente faz você vê aí os principais temas que estão gerando aí no chat e a gente traz elas de novo para abordar essas questões mais específicas aí do empreendedorismo que na verdade a gente falou de uma forma geral mas a gente sabe que o empreendedorismo ele tem alguns termos né que estão surgindo essa questão do tráfego pago orgânico enfim isso é um tema que realmente as pessoas saguçam as pessoas e a gente tem que entender como funciona realmente para fazer o negócio alavancar né e nem sempre como disse a Viviane a gente tem dinheiro para injetar naquele momento então no início você tem que tipo ser o faz tudo então para você fazer tudo você tem que estudar sobre tudo por isso que eu amo esse programa falo que o programa ele me traz essa possibilidade de sair fora da casinha né de estar sempre falando de uma mesma coisa então aqui a gente tem essa amplitude né de assuntos de conhecimentos e para isso eu falo que todo programa que eu faço eu faço um laboratório eu tenho que estudar antes de fazer o programa porque as temáticas são diferentes e o empreendedorismo também tem muitos termos que a gente tem que se apropriar tem que estudar tem que pesquisar para conseguir fazer a diferença assim e ter o diferencial no mercado né que hoje você tem que fazer diferente então Viviane Viviane e Carol pergunto em relação a Ana pergunto para vocês duas que vocês estão dando a entrevista mas eu sei que vocês estão analisando tudo né a Ana é uma possível vendedora a partir da imagem dela do programa dela porque ela trabalha a questão da imagem e a confiança que ela passa para o ouvinte certo então ela poderia com isso estar criando uma credibilidade para as pessoas e daí uma hora vender um produto de forma mais fácil é isso pode ser a Viviane para responder e depois a Carol é sem dúvida a gente reflete é diretamente o que a gente vivencia né o que a gente é fala no dia a dia o conteúdo que a gente fala a forma como a gente age né não adianta só eu fazer e não falar né por exemplo então isso condiz diretamente com o que eu vivencio com a imagem que eu mostro com o que eu compartilho com o meu público né então com certeza a gente vê aí até a Ana Cristina aí no dia a dia dela aí até como uma excelente comunicadora né que ela é garota propaganda né de querer trazer esse conteúdo para o público realmente engajada preocupada em trazer assuntos pertinentes né agora com a retomada de tudo quanto é importante a gente retomar esse assunto de empreendedorismo quantas pessoas passaram a empreender porque muitas pessoas foram demitidas foram mandadas embora então a gente vê assim uma preocupação e isso é empreendedorismo a preocupação com a necessidade das pessoas então é super aprovada é o Viviane até bom você falar isso a gente comentar isso eu acho que foi a Carol que falou dos insights tal e esse programa acabou me dando muitos insights e um deles eu vou meter um contrato na Ana para ela vender através do programa dela porque ela fala muito bem ela tem uma imagem muito boa ela é muito linda além de ser linda ela é inteligente então assim né a gente pode pensar num contrato aí para fazer dela uma garota propaganda e trabalhar o marketing tal da rádio olha só que legal ai olha vai ser massa eu vou ficar quieta não vou desligar meninas eu estou brincando é para descontar eu fiquei tensa é porque eu fiquei tensa eu fiquei tensa mas é interessante é interessante aí nós temos a Viviane e a Carol para nos dar dicas aí consultoria para a gente também aproveitar esses insights na Rádio Boa Música FM Carol você quer falar alguma coisa em relação a isso antes de ir para a próxima mensagem na verdade essa questão de influência influenciar né digital influencer é algo que até um tempo atrás era olhado muito assim ah com preconceito e cada vez mais vem se naturalizando o que que é fato quando a pessoa ela compra algo você não precisa ser eu sou uma digital influencer quando eu compro algo e posto nas redes sociais quem me segue olha aqui ele fala olha que interessante se eu valido um produto é interessante por isso que é tão importante quando você pedir para os seus clientes postarem eu falo que você você é tipo Uber posta me marca por quê? porque isso vai referendendo porque a gente se influencia o chamado dicas então a Ana eu acho super competente comunicativa dedicada para continuar na rádio boa e fazer muitas merchandising né e muitas divulgações sim a gente muitas vezes tem dificuldade em falar será que eu dou conta disso será que isso é para mim eu acho que a gente precisa sempre estar usando né ou usar faz parte para a gente conseguir chegar mais longe cada vez mais com certeza gente a audiência está aumentando mais e mais o Rick me dá só dois minutinhos claro que a Vivi ela tem a Vizini tem um outro programa um outro compromisso então ela vai eu só quero agradecer a presença dela e para que ela se despeça para ela não sair assim de repente né ela já tinha outro compromisso e ela passa um pouquinho do horário Vivi eu quero eu quero agradecer